Fala galera, eu estou aqui agora, não vou fazer nenhuma receita, só vim pra agradecer vocês porque a gente chegou em 10 mil inscritos! É isso aí galera, o canal tem sido um sucesso, eu tento responder todas as mensagens de vocês, agradeço todo o feedback da galera, a gente tem trabalhado aí nos últimos meses pra trazer um conteúdo de melhor qualidade pra vocês, vocês devem ter visto que os nossos vídeos deram uma reestilizada aí, a galera da produção caprichou aí e graças a esse trabalho e a participação de vocês, a gente tem conseguido evoluir bem com o canal, o canal chegou em 10 mil inscritos e eu só passei aqui pra agradecer você que se inscreveu no canal, que compartilha os nossos vídeos, que gosta das nossas receitas. Obrigado, se inscreva no nosso canal, participe das nossas mídias sociais, Instagram e Facebook, nós temos um grupo com mais de 90 mil pessoas, a página com mais de 100 mil curtidas e participe também, se você for um apaixonado por churrasco. Obrigado galera e bora churrasquear! E aí E aí